Já estamos de volta e olha só, o economista Francisco Assis Mourão também tomou posse na noite desta terça-feira. Ele foi reeleito presidente da diretoria do Conselho Regional de Economia. A cerimônia foi na Assembleia Legislativa do Estado. Uma noite que reuniu os principais nomes da economia do Amazonas. A posse do presidente e demais conselheiros do Conselho Regional de Economia aconteceu neste auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Francisco Assis Mourão foi reeleito presidente do Corecon. O principal desafio de 2019 é levar o Corecon ao interior do Estado. Vamos abrir delegacias no interior do Estado, aproximar o Corecon desses economistas que estão nesses municípios. Para desenvolver não somente o trabalho dos economistas, como também ajudar o crescimento econômico desses municípios. O evento também serviu para homenagear o atual secretário de saúde do município, que é economista por formação. Mas para o órgão, foi destaque no ano de 2018, à frente da CENSA. Muito alegria que eu estou aqui, agradeço muito aos economistas por terem votado em mim, por receber esse prêmio, que muito me honra. E trabalhar no sentido de a gente propor ao Conselho que passe a discutir mais essas questões da macroeconomia, as questões da economia do setor público, para que a gente possa propor saídas políticas públicas viáveis, tecnicamente viáveis. O modelo Zona Franca de Manaus também foi defendido pelo Conselho. É esse que é a principal situação. Fortelecer o modelo e, ao mesmo tempo, busca de novas alternativas para nos gerarmos emprego e renda. O ano letivo na rede municipal de ensino foi aberto oficialmente nesta terça-feira. A solenidade aconteceu em uma creche, inaugurada no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste aqui da capital. A nova creche tem salas climatizadas e estrutura para receber crianças de 1 a 3 anos. O Adrian gostou do parquinho. A mãe dele também. A gente fica mais preocupada, né? De ele estar aqui numa comunidade escolar, né? Vai se possibilizar, né? Então, assim, a gente vai ter professores de excelência, né? Que já conheço. Então, assim, isso vai deixar a gente mais, assim, à vontade para procurar um trabalho, né? Com essa unidade infantil, a prefeitura eleva para 17 o número de creches em Manaus. Segundo Arthur Neto, até o fim do mandato, mais 22 unidades de ensino serão entregues. Nós temos mais sete previstas. É o nosso acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que nos deu recurso para nós fazermos 22 obras que serão feitas no mesmo terreno a cada duas. Uma de ensino infantil e uma de ensino fundamental. Além da educação infantil, o ano letivo começa em todas as 496 escolas da rede municipal. Segundo a secretária de Educação, ainda há vagas sobrando. Ainda tem uns 10 mil alunos com a reserva em mãos que ainda não compareceram. Essas vagas vão retornar para o sistema se as pessoas não comparecerem com a documentação nas escolas. Agora a gente fala de esporte. Sabe a história da Fênix, a ave incendiada que ressurge das cinzas? Pois é, com o remo amazonense, a situação é bem parecida. Há dois anos o esporte quase desapareceu, mas aos poucos volta a ir a atrair novos praticantes. Entre os anos 2000 e 2005, o remo amazonense era considerado a terceira maior potência nacional. Mas o esporte perdeu incentivos e aos poucos foi se distanciando das competições. A modalidade não é barata. Alguns barcos custam quase 80 mil dólares. Só um remo, mais de mil. Isso sem contar o custo mensal, que passa dos 4 mil reais. Assim, os últimos anos foram de tempos difíceis. Há dois anos o esporte estava prestes a desaparecer aqui de Manaus, mas a federação resolveu abrir as portas, permitindo assim que pessoas comuns começassem a praticar o esporte. Eles criaram uma escolinha de remo e, dessa maneira, colocaram dinheiro na federação, não permitindo que o esporte fosse deixado de lado. Antigamente tinha esse paradigma de, quando falava do remo olímpico, era um esporte só de atletas de alto rendimento. Mas não. Hoje em dia, o nosso esporte está aberto ao público. Hoje eu tenho crianças de 10 anos de idade a atletas de 75 anos de idade. Nesse grupo, o mais jovem tem 62 anos. É Carme, que já corria e buscava uma segunda atividade física. Eu fui em outros esportes, eu fazia pilates, que eu também gosto, mas já estava enjoada. Fui no funcional, mas não gostei muito, não. Então, aqui foi como encontrei. O remo também ajudou a salvar a vida de Iris, de 66 anos. Quando eu não remava, eu vivia com muita depressão, tristeza. Aí comecei a vir para cá, para o remo, só é alegria. Eu me sinto outra pessoa, tenho disposição. São pelo menos quatro treinos semanais de uma hora. A federação cobra 150 reais de mensalidade. E acabou que o que era para salvar o esporte, virou isca para atrair novos atletas. E para você que acompanha todas as manhãs o Boletim em Tempo, não esqueça de participar com a gente aí pelas nossas redes sociais. Mande sua mensagem lá na página da Em Tempo no Facebook e também no YouTube. Ou então segue a gente lá no Instagram, arroba TV Em Tempo online. Você também pode enviar sugestões de matéria através do nosso WhatsApp. Anote o número 99207-0090. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui e nós temos um encontro marcado amanhã no mesmo horário, às 10 horas. Fique agora com o programa que vai trazer as notícias de segurança pública. Um giro nas ocorrências policiais de Manaus e do interior. É o Namira. Tchau, tchau.